Fidel Cardoso de Pina foi reeleito presidente da JPI com cerca de 92% dos votos expressos no 9º Congresso da Organização Partidária, realizada na quinta-feira. Dos 86 votantes, 79 disseram sim, 2 votaram contra e 5 abstiveram-se. O Congresso, que decorreu sob o lema Somos o Futuro, eligeu ainda os membros do Conselho Nacional da JPI, os membros da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização, os membros da JPI no Conselho Nacional do PICV e os delegados da organização que participaram no 17º Congresso do PICV, que arrancou ontem e decorre durante todo o fim de semana. O 9º Congresso da JPI homenageou os antigos presidentes da organização, iniciativa que se pretende dar continuidade nos próximos congressos.